Senhor presidente, demais vereadores, aqui nos assistem de casa, hoje começo com uma grande alegria que nós em Blumenau estamos aqui no plenário com o Egídio, com o Adriano, com o Maurício e comigo, com o símbolo do Canto do Rio Futebol Clube, que é o único time de Blumenau que vai disputar uma Interliga e inicia os jogos na próxima semana. E eu quero fazer uma homenagem à Mancha Azul, que é uma torcida fantástica, ao Azulão, lá no nosso estádio, que quase que o Egídio, no ano passado, foi o nosso treinador, por pouco, se não fosse a pandemia. E eu, possivelmente, é muito provável que um dia Serasa, o Serasa muito bem recebido para aquele grupo todo. Dizer que o Canto do Rio nos representa, nos orgulha, e dizer que, neste momento, o Canto do Rio é Blumenau. Blumenau, Canto do Rio, porque é o único time do município de Blumenau que está disputando essa Interliga. Nessa alegria toda, deixar meus parabéns à diretoria, aos atletas e a todos que proporcionaram, os patrocinadores também, para que esse evento possa acontecer. Bom, agora, o fato da semana, do dia, a pandemia, CPI, e também o pedido de abertura hoje, no qual eu fui um dos signatários. Por que eu fui signatário, seu presidente, dessa abertura, dessa comissão? Quando se fala CPI, CPI é negativo, CPI é comissão processante. Mas nós temos que analisar uma situação, o alemão, o Adriano, nós temos que analisar uma situação que esse contrato está viciado. Se não teve outro instrumento que deveria ter vindo da AGIR, a agência reguladora, e não corrigiu, não tem outra situação, se não nós fazermos isso aqui na Câmara, vereadorito. Se nós observarmos, esse contrato foi assinado em 2017, o vereador Adriano, e até no dia 29 de fevereiro de 2019, e não tinha pandemia, já havia três aditivos, três aditivos até 2029, a 2019. E esses aditivos, senhores vereadores, pasmo, eles, é previsto na cláusula segunda do contrato, parágrafo segundo, de que poderá haver alteração, poderá haver alteração no contrato, e ali o instrumento é o termo aditivo, mas poderá haver alteração para ter melhores atendimentos pela concessionária, pela permissionária da população e também ao desenvolvimento urbano. Mas os três aditivos foram para quê? Para fazer a racionalidade e a economia dos serviços. Beneficiando quem? O permissionário. A Blumob. Nunca há usuário, nunca há município de Blumenau. Tanto é que no início prevíamos 246 veículos. Em 2019, fevereiro, esse número baixou para 191 veículos. Nós tínhamos uma reserva técnica prevista de, no mínimo, 10% da reserva técnica. Esses termos aditivos baixaram para 6,5% da reserva técnica. Então, nós tínhamos, nós, todo momento, nós tivemos lá aditivos que beneficiaram a empresa, somente a empresa. E eu digo, afirmo, pelo conhecimento, pela leitura, pelo estudo que nós fizemos, esse fato, além de eles não construírem a garagem, que teria que construir em 180 dias, foi prorrogado, inclusive foram multados pelo não cumprimento dessa cláusula, são fatos determinantes que justificam a abertura dessa comissão. Mas, senhor prefeito, senhor secretário lá do CETERB, não é para atingi-lo a prefeitura, o prefeito, não. É para nós melhorarmos o serviço dessa população. Essa população precisa de oferta de serviço. E a empresa diz assim, o CETERB diz isto, e quando não tiver demanda, não vai ter oferta. Ora, tem pessoas que vêm ao ponto de ônibus, chegam ali, o ônibus chega lotado, eles correm para casa, chamam o Uber, vereadora Cristiane. Por quê? Porque o ônibus está lotado. Se eles querem mais público, se eles querem mais demanda, que ofertem, põe mais linha, que vai aumentar. Nós tínhamos lá no início, vereadora Cristiane, nós tínhamos mais ou menos 496 metros de deslocamento do ônibus para cada usuário. Hoje nós temos 596 só metros de deslocamento para cada usuário. Porém, a empresa já recebeu 16 milhões de reais do município de Blumenau. E está aqui na casa, mais seis. Mais seis. 22 milhões. Esse 22 milhões nós poderíamos estar distribuindo renda para quem precisa. mas nós estamos ajudando a concessionária por força de cláusula contratual. Ótimo, perfeito. Mas nós temos que resolver essa questão. A CPI, como eu disse anteriormente, senhor presidente, por favor, mais dois minutos. Concedo mais dois minutos à vossa excelência, vereador Vitor Item. Obrigado, senhor presidente. A CPI, como eu disse anteriormente, o nome, até em função do que está acontecendo lá no Senado, que aquilo realmente, para mim, é um circo. O nome se diz infantil, talvez, aqui para nós. Mas nós temos que ser razoável, adulto, para que nós possamos melhorar esse serviço. A população precisa, a comunidade precisa, e o Blumenauense precisa. E é para isso que eu estou aqui. Para representar os meus eleitores, a minha comunidade, o meu bairro e a minha cidade. Fiquei feliz hoje, uma e meia da tarde. A minha irmã me ajudou. 55 anos, abriu hoje a inscrição para eu poder ser vacinado. Então, fiz a agenda, vai ser amanhã, às 20 horas e 28 minutos. Vou estar lá com a maior felicidade, maior alegria. Quero ser vacinado, mostrar, e eu me orgulho disso, e também confio nessa vacina. O vereador Marquinhos da Rosa relatou Ns feijoadas. E nós temos lá no Castiro, no próximo sábado. Uma feijoada no Clube Castiro Garcia Jordão. E quem estiver nos ouvindo, estiver, será bem me recebido lá por toda a diretoria, pelo Júlio, e que será uma satisfação recebê-los a todos lá. Dizer que hoje, primeira vez que ele me assiste, na tribuna, ou no exercício da minha vereança, o vereador Almir Vieira, que é o titular dessa cadeira, que lá no início houve um esquecimento meu, de fato, e a imprensa me trouxe como proposital, mas, mesmo, primeiro dia, mais agradecer ao PP, ao meu partido e ao Almir pela oportunidade que eu estou tendo aqui. Na próxima terça, senhor presidente, será o meu último dia aqui, nesse breve período, mas fico feliz por tudo que eu estou passando e aprendendo aqui. Obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.